E o padre aceitou! Ele teve coragem de aceitar aquele ouro sujo de pecado. Eu lhe digo sinceramente, pra mim, a procissão perdeu a graça. Só não digo que não vou ajudar, porque Deus é quem está vendo tudo e não aquele vigário. Ele é como todos, é homem. Minha mãe, eu vim aqui porque eu queria ter uma conversa com a senhora. O que que foi? Alguma coisa grave? Tentei achá-la tão pálida. É sobre um assunto que nunca conversamos. Alguma coisa errada entre você e a Tânia? Não sei se errada, mas é sobre... Misericórdia! Leva essas meninas para dentro. Vamos lá pra dentro? Rápido! Mãe? Esses assuntos não devem ser escutados pelos escravos. Fale. Eu não sei nem como começar, minha mãe. Aninha. Antônio maltratou você. Não, minha mãe. Não é que ele me maltrate, mas ele... Ele reclama de mim. Mas reclama de quê? Ele reclama do meu jeito. É que... É que eu tenho muito medo quando ele... Quando ele vem. A senhora sabe. É que ele... Ele quer muito. O Antônio... Ele quer toda noite. Toda hora. Ah, é assim? É, sim. Se eu não... Não me negasse às vezes. Se eu não escapasse, mas... Mas de noite não tem jeito. Eu tenho que... Isso faz parte dos deveres de uma esposa, não faz? Eu te entendo tanto, minha filha. Pra mim também é muito difícil quando Elias me procura. É verdade que hoje isso... Pouco acontece. Mas houve um tempo... Será que... Será que não é direito mesmo, minha mãe? Não é direito o quê? O que o Antônio quer de mim? Ele quer... Me ver nua. Ele quer fazer sem o lençol. Não. Não. Você não deve deixar. Não deve permitir. O quê que é isso? O Elias nunca foi tão longe mesmo quando era jovem como o Antônio. Aninha... Uma mulher direita... Não se presta a certos papéis. Se ele quer isso... Que procure outras. Você vai ser a mãe dos filhos dele. A você... Ele deve respeitar. Mas eu não quero que ele procure outras. Eu queria que ele gostasse de mim. Saninha. Ele gosta de você. Não é isso que vai fazer ele gostar mais ou menos. É isso, sim. É isso. Às vezes eu penso que o Antônio gostaria que eu fosse como... Como a beija. Não faleci. Nunca. É isso, sim, senhora. Minha mãe. Quando o Antônio sai... Que ele vai trabalhar. E que eu fico sozinha. Eu sinto que... Dentro de mim... Existe também uma mulher livre. Sem peias. Mas... 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 Mas quando... Mas quando ele me toca... Eu fico fria. Quando o Antônio me toca... Eu sinto tanto frio na barriga... Que eu fico toda fria, gelada o corpo inteiro. Eu não queria me sentir assim, mamãe. Aninha. Que história é essa de mulher livre, sem peias? De onde você tirou essas ideias? O que é isso, Aninha? Eu te criei dentro da... Igreja? Dentro dos princípios de Deus? Você não deve falar assim? Nunca. Porque elas podem e nós não, minha mãe. Elas podem o quê? Ter prazer. Dar prazer. Sentir prazer. Por que elas podem? Nós não podemos. Porque elas são as perdidas. Umas decaídas. Beija não é uma decaída. Beija é uma frega. E você, uma mulher honesta. Não queira nunca se comparar a ela, Aninha. O que é isso? Antônio se casou com você exatamente porque você é diferente de Beija. Porque foi criada pra ser boa esposa, boa mãe, boa dona de casa. Tudo isso que você anda pensando são besteiras. Besteiras. Então como é que eu faço? Continuar agindo assim. Como uma mulher honrada. Antônio é seu esposo, você lhe deve tudo, mas ele lhe deve respeito. E vai lhe respeitar. Aninha, se ele quisesse uma frega, ele teria casado com Beija? Ponha isso na cabeça. Não queira nunca ser igual a ela. Nunca. Porque no dia em que você fizer isso, vai ser a sua perdição. A senhora tem razão. Eu sou uma mulher direita, honesta. Você é mãe dos filhos dele. O Antônio tem que entender isso. Ele tem que entender.